Manaus, Hão, os proprietários das 53 motocicletas e 3 carros recuperados pela polícia no interior do Amazonas, devem ser notificados nos próximos dias para comparecerem à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, na Avenida Professor Newton Lins, no bairro de Flores, para terem de volta seus veículos. Segundo o delegado Mariolino Brito, após a devolução, os roubos serão investigados um a um. Ele explica ainda que é necessário comparecer como, de ou e documentação completa do veículo, já que eles estavam circulando com placa planada nos municípios, conforme informações do delegado Matheus Moreira, da Delegacia Interativa de Polícia, DIP. Um trabalho minucioso de investigação e perícia foi executado pelos agentes para conseguir identificar os veículos roubados. De acordo com Moreira, os criminosos agiam remarcando os chassis e colocando placas novas e regulares nos frutos de roubos, o que dificultava a identificação e recuperação dos mesmos. As diligências ocorreram entre os dias 11 e 13 de junho, em três municípios, Itapiranga, Urucará e São Sebastião do Atumã. Além das apreensões, Adinael Pereira Costa, 34, Arildo Azevedo Lopes, 22 e um adolescente de 17 anos foram detidos por tráfico de...